Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. Eu quero falar sobre o Paradoxo do Presente. Esse é o título de um capítulo de um livro, acerca do qual eu já vou explicar qual é. Mas antes eu quero falar que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul, mas que vive na Alemanha desde a juventude e é um ensaísta que trabalha as questões da contemporaneidade. Alguém que se volta, volta o seu olhar para as questões do mundo atual. E é o caso desse livro que nós vamos analisar, cujo título é O Aroma do Tempo, um ensaio sobre a arte de demorar-se. Então, a gente tem que aprender a demorar nas coisas que a gente faz, a fazer com atenção, fazer com foco. Esse é um livro publicado em 2009 na Alemanha, publicado em alemão, na Alemanha em 2009, traduzido em 2015 na Europa, provavelmente na Espanha, em espanhol, sem tradução para o português do Brasil. Então, vamos lá. Esse livro foi traduzido para o português de Portugal, tem uma edição portuguesa impressa, que para nós aqui no Brasil é muito difícil de encontrar e quando a gente encontra é uma edição muito cara. Eu estou trabalhando então com uma edição espanhola, uma versão eletrônica. E eu vou tratar hoje do capítulo 5, o paradoxo do presente. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala de imediatez. Vamos lá. A instantaneidade do correio eletrônico se deve ao fato de que este acaba com os caminhos como intervalos espaciais. E ele complementa. Só existem dois estados, o nada e o presente. Já não existe o intermédio ou um estado intermediário. Então, ele está falando sobre o mundo contemporâneo, está falando sobre o fato das coisas, o fato do mundo contemporâneo ter se tornado eletrônico. A digitalização do mundo. E ele está pegando um exemplo, está falando do correio eletrônico. Mas a gente já poderia falar, se a gente fosse atualizar essa edição, ele teria que falar dos aplicativos de mensagem, que são muito mais rápidos que o correio eletrônico. Mas ele está falando da comunicação intermediada pela via eletrônica. Então, por exemplo, há muito tempo, 40 anos atrás, é bastante tempo, eu morava na cidade de São Paulo. Meus pais, minha família toda, e eu fui morar um ano no interior de São Paulo. Nesse tempo que eu morei no interior de São Paulo, eu fiz uma coisa que a maior parte, provavelmente, das pessoas que me acompanham aqui no canal, nunca fez. Eu escrevia e recebia cartas da minha família. Então, eu sentava, escrevia a mão, a minha própria letra, num papel, usando uma caneta, escrevia cartas, falando sobre o meu cotidiano, cartas endereçadas a meu pai, minha mãe, meus irmãos. Escrevia, colocava no envelope, certo? E ia, esperava uma oportunidade para ir até o centro da cidade em que eu morava, depositava no correio, ou numa caixa do correio, esperava dois, três dias essa carta chegar, esperava que meu pai, minha mãe, meus irmãos que tinham recebido a carta, receberem, lerem a carta, terem tempo para escrever e terem tempo para fazer o mesmo, escrever, colocar no envelope e se dirigir a uma agência do correio na primeira oportunidade. Então, muitas vezes, entre escrever uma carta e receber a resposta dela, eu demorava dez dias, às vezes, quinze dias, certo? É sobre isso que ele está falando. Quando você tem um correio eletrônico, que você manda e instantaneamente a pessoa pode responder, ou algumas horas depois podem responder, né? Se a gente pegar os aplicativos de mensagem hoje, se você mandar uma mensagem e a pessoa demorar três, quatro horas para responder, você já considera que essa pessoa está ignorando você, que ela está sendo indiferente. Então, é disso que ele está falando, essa diferença de um mundo, por exemplo, de 40, 50, 100 anos atrás, e um mundo contemporâneo. E claro, ele escreveu isso em 2009, essa já é uma afirmação completamente desatualizada. Por que quem usa e-mail hoje para se comunicar com alguém? Hoje a gente usa e-mail apenas para documentar uma informação, quando você quer se referir a uma instituição, uma empresa. Hoje, para a gente se comunicar com os amigos, com os familiares, a gente usa aplicativos que têm uma imediatez até muito mais eficaz, né? Faz com que essa mensagem chegue mais rápido e ela retorne muito mais rápido. Isso, claro, torna as pessoas ansiosas, né? Porque, por exemplo, quando você botava uma carta no correio, você tinha que se desligar disso. Se eu fosse ficar esperando a carta chegar, você ia se expor a um sofrimento longo, desnecessário. Então, você põe a carta e, de repente, em algum momento aparecia uma carta na caixa de correio, certo? Hoje não, né? A gente manda a mensagem e fica ali olhando para ver se a resposta está chegando. São ilustrações de mudanças em curso no mundo em que nós vivemos, né? E é por isso que ele está dizendo, olha, hoje só existem dois estados, o nada e o presente. Não existe mais a intermediação, a intermedialidade, né? O que é a intermedialidade? É esse tempo de uma semana, dez dias, quinze dias, entre escrever a carta e receber a resposta da carta. O que que acontece? Se você manda uma mensagem e em um minuto, dois, a pessoa respondeu, não existe mais o tempo intermediário, não existe mais o esperar, não existe mais o desejar aquela carta, né? E era tão gostoso poder pegar uma carta e ler uma carta com a letra, né? Porque a letra escrita à mão no papel, ela tem o DNA da pessoa, né? Cada pessoa tem uma letra exclusiva, né? Então, você pegar aquela letra que não deixa nenhuma dúvida que foi aquela pessoa querida, né? Um parente ou alguém que você está cortejando, né? E ver a letra daquela pessoa e a partir da letra daquela pessoa você ver a pessoa a partir da letra, né? Desse código que só ela pode expressar que é a sua, seu modo de grafar, né? É isso que ele chama de tempo intermediário, de mundo intermediário, de posição intermediária, né? Que está sendo excluída na atualidade. E ele diz assim, ele vai falar agora sobre intervalos, né? Então, ele diz, ó, os intervalos não funcionam unicamente como retardadores. Também tem como missão ordenar e articular. Sem intervalos, não existe mais do que uma justa posição, um caos de acontecimentos desarticulados, desorientados, né? Você pensa que se você está com raiva de alguém e você vai escrever uma carta para brigar com essa pessoa, né? E só o tempo de você escrever a carta e de você ter a oportunidade de levar essa carta até o correio, Você pode até já ter esfriado a sua emoção, sua raiva passou e você talvez tenha condição de escrever uma carta mais justa para essa pessoa. Mas uma mensagem de WhatsApp, pá, 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 você mandou, segundos chegou e você tem os segundos para cancelar essa mensagem, né? E isso já aconteceu, né? De eu mandar, por exemplo, às vezes eu estou muito irritado com alguma coisa, eu vou reclamar e depois eu me arrependo. E aí não dá mais tempo, né? De bloquear a mensagem, de anular, de apagar, né? Então, esses intervalos, é isso que ele está chamando, né? Eles funcionam como retardadores, né? Como algo que retarda, como algo que desacelera, né? Eles também ajudam a gente a ordenar e articular, né? Essas pausas, né? Essa coisa de não fazer tudo por impulso, né? Isso eu aprendi com um colega de trabalho, né? Numa época em que eu, jovem, relativamente jovem ainda, fui assumir a função de coordenador de curso, de curso de graduação. E esse meu amigo me deu o seguinte conselho, né? Quando você se vir diante de uma situação difícil de resolver, uma reclamação de um professor, professora, um aluno, uma aluna, usa a seguinte estratégia, diz para essa pessoa que você não sabe como resolver isso no momento, que você vai pensar, vai pesquisar e que volta a conversar com essa pessoa no dia seguinte e dá um retorno para ela, né? É exatamente essa pausa que muitas vezes a gente precisa para elaborar as coisas e que é muito difícil, né? Eu sou bastante temperamental, impulsivo, né? Então, eu tenho uma tendência de querer resolver tudo muito rápido, né? E às vezes eu atropelo o meu ritmo, atropelo o ritmo das demais pessoas, né? Então, isso é bastante difícil. Então, isso é uma percepção do Byung-Chul Han bem interessante, bem legal, né? E diz, olha, isso não é só uma questão de personalidade, de jeito de agir, de maneira de encarar as coisas, né? Nós estamos sendo coagidos o tempo todo a tomarmos decisões rápidas, né? A pularmos de uma coisa para outra, né? Então, de certo modo, não só a nossa personalidade, o nosso temperamento nos conduz a agir dessa forma, mas também é uma pressão social para que as coisas aconteçam assim, porque a gente vive num tempo de aceleração, né? E a gente, para sobreviver, para ter uma vida saudável, do ponto de vista afetivo, físico, a gente precisa desacelerar, a gente precisa das pausas. E ele diz assim, para terminar ainda, falando sobre os intervalos, ó. Os intervalos, cada vez mais curtos, também definem a fabricação dos produtos técnicos ou digitais, né? Então, você comprava um carro e ficava 15, 20 anos, 30 anos com ele, né? Agora você compra um carro, fica um ano, dois, três, quatro no máximo e troca de carro. Claro, se você pode, né? Bom, eu sou da moda antiga, eu tenho um Fusca 1969. Claro que eu não preservo ele desde 1969, porque eu era criança em 1969, mas eu tenho um carro reciclável, né? Ou reciclado, né? E, claro, eu não comprei esse carro para me desfazer dele, né? Então, pretendo ficar por muito tempo, né? Pela memória afetiva, pela funcionalidade e pelo privilégio de ter uma experiência de dirigir um carro que, historicamente, marca um outro momento da fabricação de automóveis, né? Pedais mecânicos, né? Tudo mecânico, tudo muito rústico e eu adoro isso, né? E, claro, no meu Fusquinha 1969 eu só posso ir muito devagar, até os lugares. É um carro de 46 HP, né? Com uma potência muito pequena. A gente entra em qualquer subidinha e ele pede redução de marcha, não tem força, né? É um carro delicado, um carro para ir devagar, um carro para desacelerar. Ele diz assim, hoje em dia, se tornam obsoletos, né? Muito rápido, tudo se torna muito obsoleto rapidamente. As novas versões e modelos fazem com que os objetos tenham uma vida muito breve. O impulso pela novidade reduz os ciclos de renovação. E ele se deve a que nada é mais capaz de gerar uma duração, né? Então, a gente não tem mais uma história com os objetos, né? Então, por exemplo, meu carro tem nome, né? Tem nome e sobrenome. Isso só é possível quando você tem uma relação afetiva com esse objeto. Mas você daria nome para um celular que você usa um ano e joga fora ou se estraga, né? Você daria nome para qualquer objeto que é descartável rapidamente, né? As coisas estão sendo feitas para durarem pouco, para você poder ficar consumindo o tempo todo. Porque nós vivemos na sociedade da aceleração, mas a sociedade do consumo também. Então, os produtos têm que durar pouco por conta disso, né? Em função dessa durabilidade pequena, as pessoas não mais constituem relações afetivas, né? Os objetos não são mais significativos. Eles não se tornam objeto de apreço por parte das pessoas, né? Ou seja, sintetizando, os objetos não têm mais duração. Nada tem duração, né? As pessoas, os objetos, a vida, o tempo, né? Como é que a gente combate isso? Insistindo na duração, né? Insistindo na duração dos relacionamentos. Insistindo na duração daquilo que a gente faz. Insistindo na duração dos objetos. A gente tem que resistir. É isso que Byung-Chul Han está dizendo para a gente. A gente tem que resistir nas pequenas e coisas mais simples. Espero ter ajudado a decifrar mais esse capítulo de Byung-Chul Han. A gente volta a se encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá.